O rei chegou, tutuca meu safoneu, diferente não Ei, ei, bora a penizinha, ei, tá dando a langue do gel, não vem não, Raquel Vou levando a langue do gel, vai, vai O nome dele é Rostem Ciudês Abra a mala e solta, solta, ei, ei, no cavalo vaqueiro, ô, ei, ei, boiado, ouvidinha mais ou menos, esse eu não toco por nada, ei, 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 boiado, sai do cavalo vaqueiro, começou a vaquear Ouvidinha mais ou menos, esse eu não toco por nada, aí chegou Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é recuadar A queda em boi pesado de escalar o bocadão Aça de roxo, colado, toma banho de sobra Bebe cerveja gelada, vira gosto como a tom Tempo rouba, aperta o play, abramar o salto E, ei, 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 boiado, sai do cavalo vaqueiro, começou a vaquear E, ei, 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 boiado, ouvidinha mais ou menos, esse eu não toco por nada E, ei, 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 boiado, sai do cavalo vaqueiro, começou E, ei, 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 boiado, ouvidinha mais ou menos, esse eu não toco por nada, aí chegou Ei, 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 ei Enrique da Jazz, oh, oh Cheguei, papai, cuide cuide Acima e criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas um dia eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desangou Mas não escolhia, não era maquiada Nem preciso dizer como tudo acabou O nome dele é Rostem Cidês Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquiada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquiada, depois ela Assim me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas um dia eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desangou Mas não escolhia, não era maquiada Nem preciso dizer como tudo acabou E aí? Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo Primeira maquiada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquiada, depois ela Cuide, cuide, cuide Água da boa, água da boa Bora tomar uma raça Minha partida até Cheguei Só aí sim, vai Diferente não Extra Cuide, cuide Bora, certo de divulgação Já estou, já estou, já estou Cuide, cuide, cuide Oi papai, vamos tomar cachaça Vamos O nome dele é Rostem Cerveza Tô bebendo, parreando, namorando, tô putido E você me assistindo Fazer o feio, não te esqueci Apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, parreando, namorando, tô putido E você me assistindo Fazer o que, não te esqueci Tô bebendo, parreando, namorando, tô putido Tô bebendo, parreando, namorando E você me assistindo Na magaceira, na parra, na bebedeira No desmantelo, eu não bebia Nem farreava, fazia de tudo Pra te agradar, e você Só me julgava, meu amor Agora me perdoa E namorando, tô curtindo E você me assistindo, fazer o que? Não te esqueci, apenas aprendi Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo, e você me assistindo Fazer o que? Não te esqueci, apenas aprendi Pra viver sem você Cuide, cuide, cuide Eu tô fazendo o que eu não fazia De tanto você falar que eu era raparieiro Sorrigaí, na magaceira, na parra, na bebedeira No desmantelo, eu não bebia Nem farreava, fazia de tudo Pra te agradar, e você Só me julgava, meu amor Agora me perdoa Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo, você me assistindo Fazer o que? Não te esqueci, apenas aprendi Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo, e você me assistindo Fazer o que? Não te esqueci, apenas aprendi Pra viver sem você Ei, hein Ui, cuidado aí Vai, chega Ô, namorador Na rocha Cuide, cuide Vai, chega Vai, vai, vai Fala mais um, menino E põe mais uma noite aí na concha da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado O nome dele é Rostem Cidês Você Vai, chegou Vai, marcha do Rio Grande do Norte Ei Muito, muito Gosto As suas mãos atrevidas Esse, seu olhar Esse, hein Isso é nada Se for pra errar, tem que ser o que você quer Só que é uma passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Se mais uma mentira Eu sou diferente Que pensa na gente Vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar E aí Foi mais uma noite aí na concha da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado É fume misturado Meus olhos faceando no seu corpo todo Olha só nem precisa saber Eu estou com você Agora só nem precisa saber Agora só nem precisa saber Eu estou com você Vai, chegou Gosto Gosto As suas mãos atrevidas Esse, seu olhar A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Temos uma noite inteira Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Vai mais uma noite inteira Temos uma noite inteira Mais uma noite inteira pra fazer o que quiser Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Coração, nem precisa saber Que eu estou com você Coração, nem precisa saber Que hoje eu estou com você O Bajangô e o nome dele é Paulo Jum Cui, cui Cheguei! Balança ou não balança? É água do ré? Vai! E criado no interior Ei, na minha chegou o filho do doutor Doido por raqueirado, forró de paredão O nome dele é Rúspen Sudez Ei, na minha chegou o filho do doutor Doido por raqueirado, forró de paredão Botado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, colocando o boi no chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou pro matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Que o raqueiro vai descendo com a sorrinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou pro matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Que o raqueiro vai descendo com a sorrinha até o chão Vai, 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 vai Vai, chegou Ô, pa, cuida, menino É hoje que nós só chega amanhã Vai, chegou Nascido na capital e criado no interior Ei, na minha chegou o filho do doutor Doido por raqueirado, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nascido na capital e criado no interior Ei, ei, na minha chegou o filho do doutor Doido por raqueirado, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nascido na capital e criado no interior Que o raqueiro vai descendo com a sorrinha até o chão Que o raqueiro vai descendo com a sorrinha até o chão Que o raqueiro vai descendo com a sorrinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão E que o raqueiro vai descendo com a sorrinha Vai, ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou no matutu do paredão Ei, ei, respeita meu paredão E que o raqueiro vai descendo com a sorrinha Vai, desce, desce Ei, cheguei, o raio chegou e o nome dele é Paulo João Ai, deixa dentro do Paulinho Cuide, cuide, cuide Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só virando copo Hoje eu tô de folga nesse, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só virando copo A tapala é rotada, a mulher dançando o piseiro E o rei aqui no meio do desmantelo Fica aí, eu tô de folga, hoje eu tô de folga Bora, 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 tabuleiro, tamo aqui Vai, chegou, vai, chegou, cuide, cuide, cuide E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, ei E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga A tampala é rotada, a mulher dançando o piseiro E o rei aqui no meio do desmantelo Fica aí, eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga A tampala é rotada, a mulher dançando o piseiro E o rei aqui no meio do desmantelo Fica aí, eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só virando o copo eu desci, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só virando o copo eu desci, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, papai, tô só virando o copo Dia oito tem a segunda trilha, amigos do Vale, hein, tabuleiro do Norte Dia oito, abri Vai ser estoura Eu vou lá, eu vou lá Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela repirou Sei que esse sentimento pendente Existe em balançar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou O nome dele é Rostem Cedez Sei que você poderia ter escolhido E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava Tá filmando, tá filmando, tá filmando Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela repirou Sei que esse sentimento pendente Existe em balançar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos publicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer 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 Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E por que não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita O nome dele é rosto em seu dedo. 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 É rosto em seu dedo. O nome dele 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 é rosto em seu dedo.